O som do Sírio para mim é que move a nossa alma e nosso espírito, trazendo os Romeiros que recebem as bênçãos da nossa padroeira, a nossa Virgem de Nazaré. Isso para mim é a grande emoção do Sírio de Nazaré. É a emoção que move a cultura. Então, vamos lá.